Música Operadora de planos de saúde terá de indenizar empresas de telemarketing por resilição unilateral antes da recuperação dos investimentos dos estabelecimentos. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais feito por duas empresas de telemarketing por entender que a operadora de saúde ao decidir pela resilição unilateral respeitou os prazos expressamente previstos no instrumento contratual para o exercício do direito de denúncia. A resilição unilateral é o meio lícito para que uma das partes sujeite a outra ao exercício do seu direito de extinguir o vínculo contratual. No entanto, aqui no Superior Tribunal de Justiça, a relatora do Recurso Especial das Empresas, ministra Nancy Andrigue, explicou que segundo o artigo 473 do Código Civil, o prazo expressamente acordado será plenamente eficaz, desde que o direito à resilição unilateral seja exercido quando já transcorrido o tempo razoável para a recuperação dos investimentos realizados pela outra parte para o cumprimento das obrigações assumidas no contrato. Seguindo esse entendimento, a terceira turma reconheceu ter havido abuso no direito de denúncia por parte da operadora de planos de saúde que rompeu unilateralmente o contrato sem que fosse respeitado o prazo razoável para a recuperação dos investimentos que as empresas de telemarketing fizeram para cumprir as obrigações assumidas. Dessa forma, o colegiado deu provimento ao Recurso Especial para condenar a operadora a indenizar as autoras pelos danos materiais decorrentes da denúncia do contrato a serem apurados na fase de liquidação de sentença por arbitramento. Legenda por Sônia Ruberti